Olá, seu Cris Delboni, bem-vindo novamente ao meu canal. 2021 chegou e com todo o início de ano vem novas ou velhas intenções, decisões, metas, objetivos e principalmente o desejo de transformações pessoais, profissionais, familiares, financeiras. Eu proponho aqui hoje, nesse início de ano, uma reflexão para que a maior das transformações realmente ocorra em você este ano, que é uma transformação íntima da alma, que é a lei do progresso. Vamos lá, todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito, a não ser assim onde estariam o mérito e a responsabilidade. O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito quando o quer com vontade firme. Não vos mostra a experiência, a voz espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois de que o homem não se conserva vicioso, senão por que quer permanecer vicioso? De que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Paris, 1863. Esse é um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que eu escolhi hoje para iniciar 2021 com vocês. Feliz Ano Novo, muito amor, paz, luz, saúde, gratidão, perdão e muita transformação íntima. Logo a gente vai iniciar aqui uma nova série, ainda esse mês, eu espero, sobre energia. Fiquem ligados e até lá! Fiquem ligados e até lá!